Bem-vindos a mais um Hora que Melhora, nosso encontro diário, hoje terça-feira, 18 horas. É muito bom ter você por aqui, meu irmão, você que está aí chegando do trabalho, você que está indo para a faculdade, indo para algum compromisso, é muito bom ter você aqui. Eu espero que a graça e a glória do Pai te envolva, te preencha, te sustente e que não te falte óleo fresco e vinho novo sobre a sua cabeça. Que a unção de Deus seja realmente a força da sua vida, a força do seu coração. Que a unção do Espírito Santo te abençoe e te sustente sempre. Cheio de Deus, cheio de graça, cheio de unção, ok? Já deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós temos hoje um grande tema aqui no Hora que Melhora, porque eu sei que tem gente, assim como eu, que fica pistola da vida quando isso acontece. Quando você faz papel de besta, quando as pessoas subestimam a sua inteligência, a sua capacidade, quando elas olham para você de forma inferior e jogam você lá para baixo, parece que a gente não vale nada, parece que a gente não tem valor algum. Tripodiam sobre o nosso nome, riem da nossa cara e nos tratam como idiotas. Já passou por isso? Pois nós vamos orar contra isso hoje. Nós vamos clamar a Deus, porque está na hora de você tomar autoridade. Se você não der valor a você mesmo, se você não se colocar na sua posição e começar a polimite nas pessoas, você vai fazer papel de besta sempre. Sempre vão, como eu digo nos meus programas, fazer cocô na sua cabeça, porque a natureza do ser humano é ser folgado. O ser humano é folgado. E quanto mais espaço você dá, mais espaço ele domina e entra na sua vida. Nós temos que ter voz ativa. Algumas vezes a gente é envolvido emocionalmente, seja numa compra, seja por uma pessoa que vem ali com aquele discurso envolvente e logo nós somos seduzidos e ele nos põe assim na mão e subestimando a nossa inteligência, arranca dinheiro da gente, arranca oportunidades e depois não entrega o que a gente tem que receber e a culpa ainda é nossa. Quanta gente é feita de besta e depois ainda é tido como culpado. Você tem que entender que existem muitas pessoas à nossa volta que são articulados, muito bem articulados para arrancar a grana de você, para arrancar oportunidades de você. E no final, você ainda é o culpado, porque você caiu nessa lorota. Você tem que orar, porque irmãos, isso é espiritual também. Muitas vezes nós temos uma cegueira que não nos faz entender as coisas no tempo certo, que não nos faz ter malícia para enxergar as pessoas que estão se aproximando da gente. A gente é ganho pela aquela vozinha mansa, é engambelado e depois lá na frente vivemos uma vida dizendo o seguinte, eu sou besta, eu faço papel de besta, todo mundo me engana, todo mundo me engambela. Está amarrado isso em nome de Jesus. Se você é filho de Deus, você tem que ser esperto, você tem que ser inteligente, você tem que olhar atrás das circunstâncias e começar a entender. Tem contrato, é preto no branco? Cuidado porque fio do bigode não existe mais. Você tem que honrar a sua palavra, mas com relação aos outros, não confie na palavra de ninguém. Vem, escreva, formaliza no WhatsApp, formaliza no e-mail, porque eu já vivi muitas experiências das pessoas chegarem até mim e dizerem fica tranquilo, fica de boa, vai dar tudo certo, confie em mim, eu vou fazer. Depois chega no prazo, a pessoa não cumpre, aí ela vem, mas não foi isso que eu te disse, mas não foi isso que eu te falei. Não, você está enganado, não, não, não. E aí, meu irmão, você não tem onde provar. Fica a sua boca, a sua voz contra a voz dela, a sua palavra contra a palavra dela ou dele. Está na hora de pararmos de fazer papel de besta. Está na hora de pararmos de sermos enganados. Está na hora de começar a valorizar o seu dinheiro suado, valorizar as oportunidades que Deus te deu. Parar de ser feito de besta para as pessoas, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Você precisa pôr limite, você precisa levantar a tua autoridade, a tua identidade. E o que você não quer, você não quer. Ai, mas o fulano vai ficar magoado, que vá para o inferno com a mágoa dele. Eu não quero, eu não vou aceitar isso. Eu simplesmente não quero falar agora, eu simplesmente não vou, eu simplesmente não estou a fim, eu simplesmente não, e não, e não, e acabou. Você não serve para ficar fazendo vontade dos outros. e o que os outros querem entender do que você vai fazer não é problema seu. Você tem que administrar as motivações do seu coração e não a motivação dos outros. Você tem que administrar aquilo que você está falando, a sua essência, porque cada cabeça é uma sentença. E, infelizmente, tem muitas pessoas, muitas pessoas que, infelizmente, usam da sua bondade, usam da sua ingenuidade para fazer você fazer papel de besta. Mas você vai deixar de ser besta. Vai deixar. Nós vamos orar. Pode parecer um pouco engraçado o que eu estou falando aqui, mas não é. Porque só quem já foi enganado, só quem já caiu num golpe, sabe a dor que é. Não é nem tanto pelo dinheiro que se perde, mas é por você olhar no espelho e falar, como eu puto, você é tão idiota. Como eu puto, você é tão besta, ingênuo. E sabe qual é o principal problema? Há pessoas que não aprendem. Porque se nós caíssemos num golpe, se nós caíssemos numa situação e, posteriormente, nós aprendêssemos, nós aprendêssemos, eu digo a você que tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Eu quero que você liga o teu pensamento em Deus. Eu vou orar para que Deus te dê autoridade. Eu vou orar para que Deus te dê sabedoria. Eu vou te dar para que Deus te dê ousadia. Essa voz que está entalada na garganta aí, que não sai. E tudo você aceita, tudo você aceita, acabou essa patifaria. Deus vai te dar autoridade hoje para você se posicionar, para você se levantar, para você dizer, é, acabou a palhaçada. Eu agora estou no controle da minha vida. Eu e Jesus Cristo, lado a lado, nós vamos seguir em frente. Nós vamos manter a presença de Deus entre nós. Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos agora. todo o espírito de covardia, todo o espírito de submissão a pessoas, todo o espírito da submissão a golpes, pessoas que perderam a voz ativa, pessoas que se tornaram submissas, meu Deus, às mazelas e aos desmandos daqueles que estão à nossa volta. O sangue de Jesus tem poder. Eu clamo por libertação, meu Pai. Eu clamo para que as portas e as janelas do céu se abram. Espíritos das trevas, espíritos da destruição, espíritos da maldade, espíritos satânicos, saiam pelo nome de Jesus. Eu quero declarar, meu Deus, esse sentimento de humilhação, esse sentimento de inferioridade que nós temos, de que não temos importância suficiente, porque tripudiam sobre nós, tripudiam sobre nossos sonhos, tripudiam sobre nossos projetos, tripudiam, Senhor, inferiorizam a nossa vida, nos colocam à margem daquilo que podemos executar e fazer, mas está repreendido agora, em nome de Jesus, saia maldade, saia espírito das trevas, saia espírito do mal, nós não aceitamos, nós repreendemos, nós declaramos que saia, que vai embora, que bate em retirada, o sangue de Jesus tem poder, 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 ó Deus, pode parecer um tema simples para algumas pessoas, mas isso tem trazido depressão, tem trazido desgosto, tem trazido complexos e inferioridade, tem trazido, meu Deus, um sentimento de vazio, de incapacidade, de que nós não somos tão bons quanto os outros, que não somos tão capazes quanto os outros, que não somos tão felizes e inteligentes quanto os demais, mas a Tua Palavra diz que o Senhor não tem filhos prediletos, e ainda que zombem da nossa fé, ainda que zombem da nossa inteligência, nós colocaremos limite, e eu abençoo agora esse meu irmão, essa minha irmã, meu Pai, dá a Ele autoridade, dá a Ele fervor, dá a Ele poder, dá a Ele, Senhor, a capacidade de ser esperto, inteligente, sábio, que se antecipe, todo golpe que está sendo instituído, toda enganação, todo ludibriamento, que está vindo para arrancar dinheiro, para fazê-lo de besta, em nome de Jesus, eu clamo agora, repreendo esse mal, o Senhor nos deu, um coração de criança sim, para te servir, para te buscar, mas nós temos que ser espertos, maduros, ó Deus, para não colocar o Teu plano na nossa vida em risco, para não permitir que o dinheiro suado, que a gente ganhe, seja rasgado, e jogado no lixo, meu Deus, por conta, infelizmente, de pessoas, que se apoderam, da nossa ingenuidade, da nossa bondade, a minha bondade é para te servir, a minha bondade é para servir o próximo, e não para ser feito de idiota, e não para fazer papel de besta, então eu te peço, meu Pai, Tu és o meu Pai, ajuda esses meus irmãos a se levantar, ajuda esses meus irmãos a se reerguer, dá a eles a capacidade de dizer não, de dizer não, de dizer não, eu creio em nome de Jesus, eu creio, pela autoridade de Jesus, eu te abençoo, eu declaro maturidade, eu declaro experiência, eu declaro força, eu declaro fé, eu declaro unção, eu declaro que o Espírito Santo vai te pegar, onde quer que você esteja, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o poder de Deus te abençoe, que o poder de Deus te renove, que o poder de Deus encha você de vida, glória e unção, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu oro e creio, num Deus que faz, num Deus que é, num Deus que pode, em nome de Jesus, amém, receba essa unção sobre a sua vida, em nome de Jesus, vamos deixar de ser inocentes, vamos deixar de se fazer papel de besta, vamos deixar de sermos engambelados, está na hora, você está perdendo muito tempo, deixando as pessoas te manipular, acorde, levante, desperte, não é ser ruim não, é continuar sendo bom, mas sem ser besta, não vou fazer papel de besta, minha casa não vai fazer papel de besta, não vou, porque eu sou servo de Deus, com o amor de Deus o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, que estão no Espírito Santo, esteja e permaneça sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus, hoje e para todos sempre, você diz aí, amém, amém ó, beijo, te amo em Cristo, Deus te abençoe.